Tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado Ai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei com boi carreiro Tenho dois pelegos grandes Que é por alã de carneiro Um me serve de colchão E outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar na outra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com meu pingo Deixo um rastro de saudade Deixo um rastro de saudade Eu vou passar na outra cidade 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 Eu vou passar na outra cidade